Música Fala galera, beleza? Aqui quem fala é o Patrick E quero agradecer a vocês pela colaboração de vocês com o canal Comentários, likes, compartilhamentos e tudo mais A gente já está na faixa de 200 inscritos É isso aí galera, quero agradecer a todos que me ajudam Me ajudam na divulgação, no face, no whatsapp É isso aí, quem vem aqui no youtube, dá like nos vídeos Comentem, é isso aí galera Então, espero que o canal cresça mais aí, claro, com a ajuda de vocês E que eu possa melhorar também Nos desenhos, para trazer um conteúdo bom para vocês E é isso aí, então Fiquem com o vídeo aí, falou! Música 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 Música